Qual é a importância das fábulas para a edificação do humano, para a edificação do que somos como indivíduos? As fábulas de Exopo, recomendo que todos e todas possam ler, são determinantes para a construção de valores, para a construção de conceitos, para a construção do modo pelo qual nos colocamos diante da vida do outro, de nós mesmos. Lanço mão aqui neste momento de uma fábula que há anos atrás contava para meus alunos. Essa fábula remete a três personagens, um homem, um cavalo e um cão. Eram amigos que caminhavam pelo deserto, pela aridez da vida. E essa longa jornada já estava destruindo a vida desses três personagens. Eles estavam muito cansados, eles estavam muito ali carcumidos por essa aventura chamada vida. Até que depois de tanto caminhar, eles encontraram uma muralha. Uma muralha gigantesca, uma muralha muito fortalecida. Eles pensaram então, por definição, se há uma muralha, certamente há vida. E se há vida, há comida, há água para que possamos nutrir os nossos corpos. Então eles passaram ali a serpentear essa muralha com a finalidade, enfim, de encontrar um portão que desse acesso a uma cidade. Até que depois de horas e horas e horas, eles encontraram um portão todo em ouro, cravejado de pedras preciosas. Dentro deste portão havia um guardião, um soldado ricamente vestido. E eles viram que do lado de dentro havia uma fonte de água cristalina. O homem então perguntou ao guardião, Podemos entrar e beber um pouco de sua água, pois estamos com muita sede. O guardião então, de forma implacável, respondeu, Você pode entrar, mas você terá que deixar o seu cavalo e o seu cão do lado de fora. Eles não poderão entrar. O homem, sem pestanejar, sem duvidar em momento nenhum, respondeu rapidamente, Se eu não puder entrar com os meus amigos, eu não entrarei. Eu prefiro ficar com sede, mas eu não deixo ninguém para trás. Então, esse guardião disse, sinto muito, ninguém poderá entrar. Os três companheiros então, seguiram novamente a jornada da vida. E depois de horas e horas e horas e dias e dias e dias de caminhada, Encontraram uma cerquinha, uma cerquinha carcumida pelo tempo. E pensaram da mesma forma, vamos serpentear essa cerquinha, Quem sabe podemos encontrar algo. E depois de tanto caminhar, encontraram uma cerquinha. E logo na frente uma árvore, linda, linda. Uma árvore cheia de frutos e de sombra. Ali havia um homem, um velho homem, maltrapilho, Deitado debaixo da árvore, recoberto pela sombra. Este homem com seus companheiros, o cavalo e o cachorro, Chegaram perto desse senhor e disseram assim, Estamos famintos, estamos com muita sede. Será que podemos? Será que há algo que o senhor possa fazer por nós? Esse senhor, esse ancião disse, Desça o vale, lá embaixo há um ribeirão de água cristalina, E vocês podem beber. E há muita comida em volta, há muitos frutos, Vocês podem também se alimentar. Esses amigos, o homem, o cavalo e o seu cão, Desceram desesperadamente o vale, E se banharam, e beberam água, e se alimentaram. Voltaram, depois de algum tempo, felizes. E disseram assim, Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado. Mas, me responda, bom homem, que lugar é esse? Esse lugar, meus queridos, é o céu. Como assim o céu? Sim, é o céu. Vocês estão mortos. E vieram para o céu. Mas como assim estamos mortos? Sim, estão mortos. Aí eles ficaram um pouco abalados com aquela notícia, Mas, curiosos, perguntaram, Mas, espera aí, quando nós estávamos caminhando para cá, Nós encontramos um lugar com uma muralha muito grande, Com um portão todo em ouro, Cravejado de pedra de pedras preciosas, Que lugar era aquele? Meus queridos, aquele lugar era o inferno. Mas o inferno? Como assim é o inferno? Mas o inferno, mas tinha um guardião lá, um soldado, E ele disse que só eu poderia beber água. É, era uma prova. Porque se você tivesse sido egoísta, Se você não pensasse nos seus irmãos, Se você não se compadecesse da dor do outro, Se você não abraçasse os seus irmãos, Se você não tivesse empatia, Hoje você estaria no inferno. Mas, como você foi empático, Como você olhou para a dor do outro, Como você abraçou, E de forma muito solidária, De forma muito comunitária, Você não deixou ninguém para trás. Hoje, você merece estar no céu. E eu pergunto a você, O que é o inferno? E o que é o céu para você? Não podemos esquecer, Que somos o céu e o inferno do outro. Basta a nossa escolha. Sejamos, então, Na medida do possível, O céu de alguém. Obrigado.